Muito bem, Albenes Reni, isso mesmo, estamos na Câmara Municipal de Vereadores, onde daqui a pouco acontece uma audiência pública, né, que vai tratar sobre dois assuntos importantes, né, a retirada de água do açude público de Santa Cruz, né, a utilização dessa água e a nova estação de tratamento de água, né, que vai fazer justamente essa mistura com as águas, né, da doutora Monsenhor Expedito aqui em Santa Cruz. Bom, e quem foi o propositor desta audiência pública? Está aqui ao meu lado o vereador Lúcio Cláudio Bezerra, né, que vai dar maiores detalhes sobre essa audiência. Bom, Lúcio Cláudio, obrigado por receber aqui a reportagem da Santa Cruz FM. Boa tarde a todos da Rádio Santa Cruz, boa tarde aos ouvintes. Nós propusemos a audiência para criar uma alternativa para a população opinar, né, eu acho que a população precisa opinar se está de acordo, se não está. A gente sabe que é um projeto grandioso, porém, precisa ser democratizada a discussão com a sociedade. E quem é que vai participar aqui, quem são os maiores interessados aqui, beneficiados ou prejudicados, né, por essa iniciativa? Bom, nós sabemos que Santa Cruz passa por um colapso, a gente pode até dizer que Santa Cruz passa por uma grande crise hídrica, né, eu acho que implementar alternativas é o caminho, só que retirar água de açude, o açude, ao meu ver, não é um caminho inteligente, porque a água é limitada, a gente sabe que o açude, ele está assoreado, a capacidade dele hoje é muito reduzida, e aí, de um lado a população precisa de mais água e do outro lado a gente sabe que um projeto dessa natureza, ele poderia prejudicar pescadores, polseiros, pessoas que trabalham no entorno do açude, né, ou dentro ou no entorno do açude. Então todas essas pessoas foram convidadas a participar dessa audiência pública, né, tem representante aqui de quais instituições ou órgãos governamentais, Lúcio Cláudio? Bom, a gente já percebeu aqui a presença da Secretaria de Agricultura do município, é a Z44, a Colônia dos Pescadores, Associação de Horteiros também está representada, né, foram feitos convites de forma ampla, né, a gente espera que as instituições se façam presentes, já que a gente quer dar voz e vez às pessoas para que elas possam opinar sobre essa questão. E aí, após a realização dessa audiência pública, quais os próximos passos? Bom, a gente pretende formalizar um documento e repassar os órgãos competentes, né, Prefeitura, SAAI, o Ministério Público, né, o próprio juizado para que se aproprie dessa discussão e tome parte das decisões da população santacruzense, né. Para quem sabe haver uma intervenção. A nova estação é uma necessidade, porém, o mecanismo de retirar água, ao meu ver, não é a melhor forma para resolver o problema. Tem outras alternativas que podem ser implementadas. Além do SAAI, outros órgãos municipais, em âmbito municipal, a CAERN também foi convidada, e o próprio DENOX, né, que administrou a saúde público, foi convidado, participarão dessa audiência? Bom, a gente está no aguardo, né, de que algumas instituições façam presentes. DENOX, por ser de propriedade, né, do Açude, precisa estar dentro dessa discussão. CAERN, eu não sei se a Secretaria de Recursos Rídicos do Estado foi convidada, acho que é importante estar nesse contexto, né, dentro dessa discussão. Mas a parte mais interessada é, ao meu ver, pescadores e as horteiras, porque é quem sobrevivem diretamente da água. Meu nome é Ana Paula, sou secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Cruz, estou aqui para reivindicar os direitos das nossas horteiras, né, dos nossos pescadores, que sobrevivem daquele Açude. Meu pai também, muitos anos, que também sobrevive de lá, porque quando o Açude de Santa Rita, ele seca, é só o Açude novo que suple a necessidade dos nossos agricultores, nossas horteiras, né, dos nossos poceiros. E esse caso que eles querem fazer, eu acho isso um absurdo. Eles não estão pensando no bem-estar da população. Rapaz, eu acho que é muito mais de 100 pessoas, 100 famílias, realmente que necessita. Meu pai, ele, quando o Açude de Santa Rita está seco, né, eles bombeiam a água do Açude novo para lá, para aguar as hortas deles. Aí eles querem tratar essa água, pensando que vai resolver o caso da água daqui de Santa Cruz. Mas, realmente, a gente sabe que não vai adiantar, não vai. Vai prejudicar muitas vidas, animais que necessitam, tem que ver que animais soltos na rua vão beber água lá, para plantar capim. E, aliás, eles necessitam dessa água, principalmente das nossas horteiras, porque tem muitas horteiras que vivem dali, não tem um aposento, não tem um Bolsa Família, né. Aí o que eu peço a esse povo, que tenha sensibilidade, que Deus toque no coração deles, que eles se calem com essa conversa. Vamos procurar outro meio de resolver essa água dentro de Santa Cruz, que está um absurdo, que eu sei que tem como mudar. Eu sei que tem como resolver de outras formas, né. É só isso, meu agradecimento a vocês e que Deus toque no coração de cada um deles, que tire essa história de tratar a água de açude novo e prejudicar as nossas horteiras, as nossas agriculturas. Eu sou pescador, faz 23 anos já, da colônia Z44, com a qual o nosso representante, o presidente, é Rondinello. E a gente, assim, se reuniu e viu esse projeto. Certo que é benefício para a população, mas para a gente, que somos pescadores, que sobrevivem da pesca, a gente passou 11 anos nesse açude seco, sofrendo, saindo das nossas casas, indo para outras cidades, alugando carro para pescar fora, e maior dificuldade. Então, Deus nos presenteou com a chuva, né, que foi muito boa agora no Rio Grande do Norte, encheu esse açude. E hoje nós estamos tirando a nossa renda desse açude, desse açude aqui, do açude novo e açude do alívio que a gente pesca. Todos os pescadores, são mais de 100 famílias, na colônia Z44, e outras pessoas também que não são pescador, mas vai lá pescar o seu peixinho para levar para almoçar, para jantar, para ajudar a família, né. Então, eu sou contra, porque eu acho que tem outras formas de arrumar água para a população de Santa Cruz. Por exemplo, o Saiai hoje é uma segunda prefeitura da nossa cidade, tem recurso, né. Então, eu acredito que o Saiai hoje tenha como resolver esse problema da água de Santa Cruz, né. A gente sabe que vai ter nova administração agora, e a gente espera que essa nova administração faça um projeto bom para a população santacruzense, que a gente precisa, né. Principalmente a gente que está sobrevivendo da pesca, e eu sou contra essa ação aí. Por quê? Porque além de deixar a gente sem água, que eu acho que não dá três meses, esse assunto seca, tirando água. Não dá três meses. E outra, porque tem a gente que é pescador, a gente sabe que quando vai tirando a água, vai perdendo o oxigênio da água. Então, os peixes vão morrer. Quando der dois meses de tirar a água ali, meu amigo, vai ser uma podridão. Por quê? É muito peixe, porque o peixe atrofeia. Esse assunto aqui nós sabemos que ele atrofeia, o peixe atrofeia, ele fica pequeno. Então, dois meses tirando a água daí, vai perder essa água todinha, porque o peixe vai morrer e vai contaminar a água. De toda forma, é inviável esse projeto. Eu, na minha opinião, que já faz mais de 23 anos, sempre mexo com o peixe, sempre sou pescador, sempre fiz os projetos para Santa Cruz. E eu sei que tem esse entendimento, que a gente que sobrevive da pesca, nós pescadores, nós sabemos que quando água esquenta, o peixe morre. Imagina aí, a gente teve agora um exemplo da estrada de Coronel. Era tirando água, era quatro caminhões de água pipa, né? Todos os dias, não é isso, pescador? Quatro. Baixou bastante a água aqui do açude. Imagina agora, tirando essa água para a população. Vai resolver três meses, só, não vai dar para tirar mais, e não resolve o problema do povo. E essa é sem família, vai ficar onde? Vão pescar onde? Vão sobreviver da onde? Então, acho que é falta de entendimento, certo? Acho que tem que ter um entendimento aí, da sociedade, das pessoas que representam a Santa Cruz, os políticos, e procurar outra forma, João, de conseguir abastecer a nossa cidade. Estamos aqui, enquanto representantes dos pescadores artesanais, está aqui uma boa quantidade dos pescadores aqui, é realmente um tema bem complexo, a gente sabe que Santa Cruz passa por um problema sério hídrico, e também, essa questão da audiência pública em tratar do tema da retirada da água, a gente, enquanto colônia de pescadores, em nenhum momento a gente foi chamado para dialogar, para a gente, não temos ciência do projeto, a gente sabe que Santa Cruz precisa sim de água, e também tem outras alternativas para ser colocada em prática, não sou nenhum técnico da área, mas estou aqui enquanto representante dos pescadores, nunca vou ser contra a minha categoria, que sou filho de pescador, sou filho de pescador, nunca vou negar minhas origens, estão dizendo por aí que Ronde Nela é contra isso, contra aquilo, eu sou a favor dos pescadores aqui, sou a favor do sustento da vida da família deles aqui, porque quando vai passar por chágua do açude, o açude da gente, ele é um açude que foi projetado, é feito na cidade, porque é um açude que cabe 15 milhões de metros cubos, porque justamente, porque é na cidade e pode sim causar um desastre ambiental, então nosso açude, graças a Deus hoje, o nosso trabalho da colônia de pescadores em fazer peixamento dos açudes, o açude está com uma grande variedade de peixe, camarão, piaba, o pescador está conseguindo tirar sua renda do açude para Santa Cruz, como também do Inharé, é um peixe muito aceito na comunidade, o açude está limpo, eu acho que assim, se você perguntar se você é contra ou a favor, primeiro eu tenho que se debruçar no projeto para saber realmente a capacidade de água que pode ser tirada, sou a favor sim do pescador, porque o pescador vai ser prejudicado, não só o pescador como outras cadeias produtivas que necessitam desse açude, o pessoal das horteiras, a pessoa lá, o cara que tem um aviário, o cara que tem uma cerâmica e assim por diante, a gente aqui não está para dizer que é contra a, contra a B, sim a favor dos pescadores, está a favor de vocês aqui, estamos aqui para lutar por vocês e ser a voz dos pescadores, porque nós somos representantes deles, nunca vamos negar nossas origens. Todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz, como eu até falei na sessão passada, da importância da dificuldade que a gente passa na cidade, como eu falei aqui, que esse, essa, como é que se diz, essa estação de tratamento de água era importante ser usada no período que o açude estivesse sangrando, porque aí não ia prejudicar os pescadores, as horteiras, a população, porque se hoje não fizer isso só com a água que tem lá, passa três meses e vai secar o açude, fica o povo da cidade sem água, os pescadores, as horteiras, os vazanteiros, todos os agricultores, vai prejudicar, em vez de resolver um problema, vai criar um problema maior ainda. Agora, no período que o açude está sangrando, aí era importante tentar segurar o máximo de água dentro da cidade, porque ia abaixar a cidade inteira e ia passar vários meses despreocupado com essa dificuldade de água que a gente passa na nossa cidade.